Olá, tudo bem com você? Nós estamos falando aqui sobre a armadura de Deus. E para você entender a analogia que Paulo faz, é importante eu destacar algo que eu deixei passar despercebido. Que o soldado romano a qual Paulo se refere, a qual Paulo toma para fazer a analogia com o soldado de Cristo, é que quando ele estava vestido daquela armadura, alguém que combatesse contra ele, é como se estivesse combatendo contra César, contra o Império Romano. Lutar contra um soldado vestido com a armadura de Roma, era como lutar contra César. Ele tinha a autoridade do Imperador Romano para lutar, para ir adiante. Ele ia na autoridade do Império Romano. Quando você está vestido com a armadura de Deus, e alguém tenta combater, combater, vem as forças do inferno, combater contra você, ela está combater contra o Reino. É contra o Reino de Deus, porque você está investindo na autoridade de Deus. Como soldado de Cristo, você vai na autoridade dele. Então, lutar contra você, lutar contra Cristo, que é o nosso general de guerra. Bem, hoje nós vamos falar do cinturão da verdade e da couraça da justiça. Paulo vai dizer, para ficar-lhes firmes, revestidos do cinto da verdade e da couraça da justiça. A primeira coisa, ele está falando para ficar-lhes firmes. Ele fala da constância. Estar vestido com a armadura de Deus é ter constância, é permanecer, é impelir força para permanecer, empreender força e permanecer. Não é recuar da sua posição, mas avançar. Você tem uma autoridade de Deus para avançar. Mas o que significa esse cinto da verdade? A verdade é o evangelho de Cristo. Você tem que estar vestido com o evangelho. Primeiro ponto. O segundo ponto que é a verdade. É você ser verdadeiro. É você não viver de aparência. É porque o cinto, ele dava sustentação a toda a roupa do soldado romano. E se aquele cinto fosse cortado, era o cinto em que ele guardava a espada. Era no cinto que ele guardava a sua adaga. Era no cinto que segurava e dava firmeza ao seu peitoral. E a toda a roupa que ele estava vestido, que o protegia. E aquela roupa ali fazia o elo com o elmo que ele tinha na cabeça. Ligando ali, protegendo também o seu pescoço. Então, a verdade era te dar sustentação para o que você está fazendo. Não adianta eu vir aqui para a minha caminhada de oração e orar. Se quando você olha, não há verdade nenhuma nisso. Eu estou vivendo de aparências. Eu não sou verdadeiro. Eu estou mais preocupado com o que as pessoas vão pensar com as aparências do que com a verdade do evangelho dentro de mim. Eu não tenho conhecimento. Eu não me aprofundo no conhecimento. Eu não busco ser verdadeiro nos meus relacionamentos pessoais. Então, é disso que Paulo está falando. A verdade, ela sustenta você. A verdade, ela sustenta toda a autoridade que Deus te dá. Ela protege você. É uma proteção. E quando ele fala da couraça da justiça, a couraça, ela protege o seu peito. Ela protege o seu vital. O que é vital? O seu coração. E o que é o coração, se não os sentimentos? O coração lhe representa os sentimentos. Vestida a couraça da justiça. É você entender o que é a justiça. Ser justo, né? Quando Paulo está falando de justiça, ele não está falando apenas da retidão. Você tem que tratar as pessoas com justiça e com retidão. Mas é muito além disso. Paulo está fazendo uma referência em você como a justiça de Deus. E como a justiça de Deus, Paulo vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feito a justiça de Deus. O que ele está dizendo? Que você é a justiça de Deus. E o que significa ser a justiça de Deus? Significa que eu posso me apresentar diante de Deus. Sem culpa e sem complexo de inferioridade. Como se o pecado nunca tivesse existido em minha vida. Significa que eu já me perdoei. Que Deus me perdoou. E eu também me perdoei. Significa que eu libero o perdão para o outro. Estar com a couraça da justiça. É liberar o perdão para o outro. Para que isso não me atinja. Porque senão você vai atingir meu coração. Vai atingir meus sentimentos. Vai me atingir vitalmente. Eu vou entrar em depressão se eu não libero o perdão. Eu não guardar rancor. Significa que eu proteger a minha alma. Coração diz de alma. Eu proteger as minhas emoções. Eu começar a ter controle emocional. Eu ter gestão das emoções. É sobre isso que Paulo está falando. Quando ele diz a couraça da justiça. Proteja as suas emoções. Entenda quem você é. Você é a justiça de Deus. Você não precisa se viver debaixo de acusação. E ao mesmo tempo em que você foi perdoado. Libere perdão para o outro. Não guarde isso com você. Isso vai afetar as suas emoções. Então é isso. Amanhã tem mais. Vamos completar toda a armadura. Estudando cada detalhe dela. Deus abençoe sua vida. Curta, comente e compartilhe. E vamos espalhar a fé. Deus abençoe você. Seja abençoado. E vai viver o dia mais extraordinário da sua vida. E vão viver o dia mais Disneyland. Hoje ele vai vir ao dia. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. A gente passar por essa força obrigada.